Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a professora vai gravar dois vídeos, um sobre o texto de geografia e outro sobre o texto de história. Agora, para a gente começar, a gente vai começar com geografia e a divisão político-administrativa do Brasil. Vamos lá? Esse aqui é o texto que vocês vão receber aí na casa de vocês, Divisão Político-Administrativa do Brasil. Para a gente entender o que é isso, a gente vai começar olhando o mapa do Brasil. A divisão político-administrativa é a divisão do Brasil em estados. Todas essas cores aqui do mapa são os estados brasileiros. O Brasil tem 26 estados e tem o Distrito Federal, que é a capital do país que fica no estado de Goiás. Voltando lá para o texto, vamos começar a ler, então. Atualmente, a divisão político-administrativa do Brasil está configurada em unidades de federação. As unidades de federação, então, são os estados, onde se encontram os estados e o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, e os municípios também. O Brasil possui 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Os estados são as maiores unidades de hierarquia organizacional político-administrativas do país, ou seja, depois do governo federal que está lá na capital, quem mais manda no país são os estados, ou seja, o governo do estado, que são chefiados pelos governadores, que possuem o poder executivo nesses estados. As localidades chamadas de capital são onde se encontram as sedes desse governo de cada estado. Geralmente, um município dentro do estado onde haverá o maior desenvolvimento econômico devido ao fluxo da importância política que o mesmo possui. Aqui no Paraná, nós temos como exemplo a capital Curitiba, mas cada estado tem a sua capital. Nessa tabela aqui, vocês vão observar os 26 estados brasileiros, tirando o Distrito Federal, com as suas capitais. Estão todos aqui, né? A gente tem aqui o Paraná, que é Curitiba, que é o estado que a gente mora, a nossa capital Curitiba. Aí também tem aqui, ó, o Rio Grande do Sul, que alguns conhecem como Porto Alegre. Temos o estado de São Paulo, com a capital São Paulo, Santa Catarina, com a capital Florianópolis, que são os estados mais perto do Paraná. Mas todos estão listados aqui, leiam com atenção. Continuando o texto, o Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo brasileiro, no qual estão concentrados os três poderes federais, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. O Poder Executivo são o presidente a nível nacional, os governadores a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. O Judiciário são os juízes e o Legislativo nós temos os deputados, os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores. É no Distrito Federal que está a capital do país. Daí a sua importância política para o país e sua administração ser realizada por um governador. Os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização política administrativa do Brasil, do país, né? O que significa ser menor hierarquia? Significa que o prefeito vai mandar menos do que o governador e menos do que o presidente. Hoje, os municípios do Brasil estão divididos em 5.561 unidades, ou seja, nós temos todo esse número aqui de municípios no país. Dentro dos municípios podem ser encontrados alguns distritos que são unidades administrativas dos mesmos. Isso acontece em Cascavel. Cascavel tem alguns distritos menores e tem os administradores desses distritos que são indicados pelo prefeito. Os municípios pertencem aos estados e podem ser classificados como urbanos e rurais. Isso é um município. O município urbano é quando a maior parte da sua população ou toda a população mora no interior. As divisões político-administrativas do país são feitas a modo de uma melhor gestão política no território nacional, tanto para gerenciar as economias quanto para ministrar as populações. E é o governo federal o responsável por repassar as verbas públicas para os estados e municípios. Por que o país é dividido entre municípios, estados e depois o país? Porque não tem como o presidente conseguir administrar todo o território brasileiro. O nosso território é gigante. Se a gente olhar aqui no mapa, olha toda a extensão do território. Não tem a possibilidade do presidente conseguir cuidar de todos os municípios diariamente, saber o que está acontecendo, administrar de tão longe e de um país tão grande como o Brasil. Então, por isso que ele é dividido em municípios, estados, para depois chegar na nação, que é o Brasil. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só procurar a profe. Agora a gente vai se preparar para o próximo vídeo com o texto de história.